O que for seu, será seu. Pode ter certeza. Não sei. Eu não confio muito em você. E você é um infeliz? Um idiota infeliz? A coisa ficou feia lá na mesa deles. Desculpe, falei sem querer, viu? A sua mão tá sangrando. E pra mim, chega dessa conversa mole. Como é que o senhor foi se ferir, doutor? Aconteceu. Foi sem querer, mas não precisa se preocupar. Eu sou médico. Sei como lidar com isso. Eu mando minha secretária acertar a conta amanhã. Por favor, doutor, não se preocupe com isso. O que aconteceu? O médico cortou a mão com o copo. Aí saíram do restaurante, ele e o rapaz. Mas deu pra perceber que eles estavam brigando feio. É. Hoje não está sendo um bom dia pra ninguém. O que é isso? Eu não tenho do que me queixar. O Carpátio está ótimo. E ter você assim ao meu lado é sempre agradável. Ótimo. Mesmo quando nós brigamos. Nós não brigamos. Você sabe o que eu penso às vezes? Se um dia nós nos separarmos, eu... De vez em quando eu vou convidar você pra sair. Ah. Pra almoçar, pra jantar. Assim. Como amigos. Você acha que... tem esse espírito? Um homem e uma mulher, quando se separam, não precisam virar inimigos. Obrigada. Muito obrigado. De nada, senhor. Que delícia. Olha aí, tá vendo? Que bom. Agora você se descontraiu. Deixa eu ver. Olha pra mim. Tá mais calma. Tá até assim. Tá bonita. Tá com... Até seu rosto, assim, se abriu. Olha aí. Olha que bonita. É, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. E aí, a minha dor de cabeça está indo embora. Você é um ingrato que só deu desgostos a mim e a sua mãe Porque nunca estudou, nunca fez nada que prestasse Sempre na companhia de um bando de facabundos iguais a você Eu estava te oferecendo o melhor que um pai pode oferecer a um filho Independência, liberdade Você está me oferecendo um apartamentozinho Não pensando na minha independência, nos meus amigos, na minha namorada Mas simplesmente pra me pôr pra fora da casa Da casa da minha mãe, que era dela e sempre foi Desde antes de se casar com você Não admito que fale assim comigo, me peça desculpas Aí então, eu fora de casa, você vai poder levar a vida que sempre quis Tá na boca! Que é o caminho livre? Mas pra isso precisa me descartar Pois eu não quero apartamentozinho nenhum Não quero favor seu Nem migalha, nem esmola Eu quero que era da minha mãe Pra você pra um apartamentozinho Me larga! Moleque! E vá viver com a sua amante Mas não no mesmo quarto em que viveu com a minha mãe Você não sabe do que tá falando? Enganou a minha mãe o tempo todo Então pensa que eu não sei da sua amante? Matar o Laura que trabalha com você no hospital? Mentira! Verdade! E sei mais Sei mais porque eu vi Eu vi a humilhação que minha mãe sofreu lá em casa Numa festa de fim de ano que você promoveu Quando teve a coragem, ou melhor, a covardia De apresentar essa mulher como um simples elemento da sua equipe E pra completar Apresentou a mulherzinha a minha mãe Eu tava lá, eu vi E minha mãe já sabia do que se comentava sobre você e essa... Essa piranha Pode bater Pode bater, covarde! Não conte mais comigo pra nada De hoje em diante não é mais meu filho E some da minha frente!